Olá meus amores, tudo bem? Paz do Senhor Jesus, espero que vocês estejam todos bem, sejam todos muito bem vindos aqui Gente, hoje eu venho com uma dica para tirar a dúvida de vocês, que muitas pessoas tem me perguntado Que eu já falei em outros vídeos, mas vou estar falando novamente aqui, explicando melhor de como eu organizo as minhas encomendas Como vocês sempre veem, sempre tem bastante encomenda, como que eu faço para poder organizar e não me perder de uma encomenda para a outra Então se você gosta desse tipo de vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, se gostar deixa o like E vamos ao vídeo, ative as notificações também para que sempre o YouTube notifique vocês dos meus vídeos Tá bom meus amores? Aqui tem dicas, vlog, passo a passo, enfim, tá bom? Se vocês escutarem muito barulho, gente, não reparem, feriadão hoje, né? Dia das crianças Minha cunhada mora aqui duas casas ao lado e meus filhos estão lá com os primos dele na piscina Então daqui eu consigo ouvir, né? Tem meus vizinhos ao lado também que vieram para cá essa semana Então assim, tá a maior agitação aqui na rua Mas eu creio que vocês devem estar me ouvindo muito bem, tá bom? Então vamos lá, eu vou virar a câmera porque eu quero mostrar para vocês, tá? Então eu vou mostrar uma coisa lá na minha cozinha que é bem legal Foi até uma dica que eu peguei da minha amiga Jaqueline Larreia em um vídeo dela Eu vou procurar o vídeo e vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo Onde ela também faz esse tipo de planejamento, só que ela coloca lá na parede dela Eu não lembro direito, mas eu vou deixar para vocês porque essa ideia eu tive por causa dela Para quem não conhece, ela também foi a nossa amiga, a nossa parceira aqui em hashtag Unidas no Crochê Eu vou deixar o link também das Unidas no Crochê aqui para vocês relembrarem e curtirem, tá bom? Então bora lá, sem demora! Bom meus amores, a primeira dica é essa daqui, ó Como eu disse para vocês, eu vi a Jaqueline dando essa dica e eu achei super legal Super nota 10 e para mim foi muito útil Porque aqui, gente, ó, eu organizei aqui tudo o que eu tenho para poder fazer, ó Tá vendo? Tudo o que eu preciso fazer até o final do ano, certo? Aí marquei aqui quais são as peças, aqui eu fui marcando a quantidade de peças separadas Vamos supor, você tem um jogo de três peças, aqui eu marquei três peças, ok? Lá em cima Aí vim marcando aqui o total completo das peças Enfim, aí aqui eu já marquei a... aqui a rotina diária, ok? Então eu marquei aqui o horário de levantar, marquei as seis horas de levantar Né? Isso no domingo, aí dez horas tem o ensaio da orquestra, né? Meio dia terminar o almoço, porque eu marquei que nove horas eu tenho que iniciar o almoço É isso, gente? Deixa eu ver Seis horas levantar, cuidar da casa e adiantar o almoço até as nove Isso! Dez horas ensaio da orquestra Meio dia terminar o almoço, às quatorze horas crochê Aí dezesseis horas já começar a se arrumar para ir para o culto e assim por diante Aí na segunda-feira vem a mesma rotina Às seis, às nove a tarefa com os meus filhos, que eu marquei todos os dias Crochê, fui marcando o horário aqui, ó, dá uma emenda em diante Enfim, aqui eu fui marcando todos os horários Por enquanto tem funcionado Porque de vez em quando eu mudo a rotina, viu, gente? Esse aqui é um novo calendário que eu tentei fazer, né? Uma nova rotina para eu ver se eu consigo me adaptar Porque como as crianças estão em casa agora, né? Já faz meses É... não dá mais para eu seguir a mesma rotina E essas encomendas aumentaram Então isso daqui também está me facilitando muito Aqui eu já marquei o calendário dos dias, né? Domingo, segunda, terça Então tem todos os dias aqui do mês de setembro Aqui do mês de outubro, certo? Aí conforme eu for fazendo, o que eu tenho que fazer por dia Por exemplo, comecei aqui, né? Em setembro Aqui, ó, eu tinha que fazer aqui nove fluxos Então eu faço isso O que eu vou produzir por dia, eu marco aqui no dia Então eu achei bem interessante essa dica Achei bem legal Para mim tem funcionado Bom, gente Outro jeito de eu marcar também as minhas encomendas Aqui eu não economizo papel e caneta Eu marco mesmo Como vocês viram lá na minha cozinha Está marcado lá todas as encomendas A produção do dia Para eu não me perder nas encomendas Mas eu também marco aqui Eu já mostrei para vocês aqui em algum vídeo atrás E ali está marcado Encomenda de outubro, novembro Conforme foram saindo os meses anteriores Eu fui tirando, né? Agosto, setembro Mas agora eu tenho marcado ali Outubro, né? Está marcado aqui em cima, ó Outubro, lá embaixo Novembro, dezembro E deixo aqui no ateliê Então eu tenho marcado tanto lá na minha cozinha Quanto tenho aqui no ateliê Só que a minha sobrinha veio aqui, ó Pegou a tesoura e já foi picotando aqui Sem eu ver, ó Mas não tem problema Então eu deixo bem visível Porque daí para onde quer que eu vá Eu sempre estou visualizando onde tem as minhas encomendas Só que no caso lá é um cronograma, certo? Do que eu tenho que fazer por dia E todas as peças que eu tenho que fazer Aqui não Aqui está marcado por nome de cliente Por exemplo, cliente A Nesse papelzinho aqui maior Cliente A Está tudo o que ela quer Cliente B Está tudo o que ela quer Cliente C Tudo o que ela quer Isso de outubro Aí novembro, a mesma coisa Dezembro, a mesma coisa Esse é mais um jeito Agora eu vou mostrar para vocês o outro jeito aqui Vamos lá É esse caderninho aqui, gente Aqui nesse caderno Deixa eu tirar minha cadeira aqui um pouquinho Aqui nesse caderninho Eu também anoto tudo Eu acho que eu já mostrei para vocês Tem algumas folhas soltas aqui Que é algumas outras marcações que eu fiz Mas por exemplo Deixa eu ver aqui Por exemplo, né? Novembro Vamos pegar uma encomenda que passou Aqui é o orçamento Por exemplo Pedidos para setembro Então aqui, ó Eu venho marcando a mesma coisa Que eu marquei ali Lembra que eu falei para vocês Que ali eu marco Cliente A Do mês de outubro Cliente A eu marco tudo ali O nome dela e o que ela quer Aqui Eu já venho marcando A cliente A Coloco o nome dela E aqui eu especifico a peça dela Por exemplo Ah, ela quer um jogo melancia Então eu vou colocar ali Jogo de cozinha melancia Ela quer a passadeira de um metro e vinte A videoaula eu vi no canal tal Ela quer que eu use as cores tal Então aqui eu já discrimino Exatamente como ela quer a peça Entenderam? Então esse meu caderninho aqui Ele é o caderno para eu anotar as peças detalhadamente Fazendo assim, gente Eu não me perco Vocês me perguntaram lá Deixa eu virar a câmera aqui para falar com vocês Que é mais fácil Calma aí Então vocês me perguntaram lá, né? Ah, Ana Como que você faz para organizar suas encomendas? Eu organizo as minhas encomendas desse jeito então, né? Eu tenho lá na parede da minha cozinha O cronograma do que eu preciso fazer por dia das minhas encomendas, certo? E a quantidade de peças que eu tenho no total Aqui no ateliê eu deixo à vista A quantidade de peças Que é aquele que eu te mostrei agora Que eu mostrei para vocês ali em cima da cadeirinha Que é por cliente O que a cliente quer no total E no meu caderno eu discrimino exatamente o que ela quer Medida, tamanho, de onde eu passo a passo Se tem alguma alteração Tudo eu anoto ali Outra dica legal também, gente É que quando a gente vai pegar encomenda Eu sempre falo isso Dê um prazo longo No caso, essas minhas encomendas de fim de ano São de clientes que já estavam vendo comigo desde junho Para vocês terem uma ideia Então, quando a encomenda é muito grande Eu geralmente jogo para uma cliente em um mês Para outra cliente em outro mês Para poder dar conta Se é uma encomenda menor Eu consigo jogar até dentro do mesmo mês As duas ou três encomendas Dependendo da quantidade que for Mas nunca eu dou um prazo de menos de 30 dias Nem que seja apenas um kit de 10 panos de prato Eu sempre dou no máximo Aliás, no mínimo, perdão 30 dias de tolerância Para poder entregar para elas Então, eu me organizo desse jeito Porque se eu não me organizar dessa forma Gente, eu fico perdidinha O que é o quê De quem Quando eu tenho que entregar Quem já pagou Porque nesse caderninho aqui Que eu estou mostrando para vocês Eu também anoto A entrada da cliente Quanto ela deu de entrada Quando vai ser a última parcela Entendeu? Se ela... Porque acontece também Acontece também Da cliente Me pagar a entrada E não pagar o restante Quando eu vou entregar Às vezes ela já quer ir pagando Dentro do período que falta Por exemplo Eu tenho uma encomenda para dezembro A cliente deu a entrada agora E aí Como que eu faço? Eu pego 50% de entrada E depois 50% Quando eu entregar O produto, né? A encomenda Mas às vezes A cliente que eu vou entregar em dezembro Ela dá a entrada agora de 50% Mas ela já quer ir pagando Agora em novembro E depois em dezembro Entendeu? Então isso eu anoto também Conforme for entrando o dinheiro Tudo o que diz respeito À encomenda da minha cliente Tudo é anotado Por mais simples Por mais... Ah, mas isso é bobo de anotar Não é, gente Qualquer coisa eu anoto E as conversas no WhatsApp também Eu não apago, gente Eu só apago A minha conversa com a cliente Do WhatsApp Quando eu entrego a encomenda dela Quando a encomenda dela já chegou Nas mãos dela Porque pode haver algum probleminha No decorrer ali da encomenda E você tem como mostrar a conversa Olha, não, mas foi combinado assim Por exemplo Vamos supor Você combinou A cliente pediu uma cor Você fez a cor Ela pode falar assim Não, mas eu não pedi Essa cor Você pode ir lá Dar um print Lá na conversa de vocês E mostrar Olha, você pediu dessa Certo? Ou às vezes até mesmo Se for um erro da sua parte Um erro da minha parte Às vezes eu posso me enganar A gente erra também Então você tem como Ali comprovar Através do print Através das conversas Que você tem no celular Com o seu cliente Então essa é uma outra dica Bem legal Não apagar as conversas Enquanto você não finalizar Essa venda Bom, gente No básico é isso É assim que eu organizo As minhas encomendas Pode parecer muita coisa Mas pra mim Gente, desculpa Ficar pausando o celular Dando esses cortes Porque na verdade Meu celular é esse aqui Mas só que o meu celular Tá tudo detonado aqui na frente Meu filho derrubou Não sei se vocês conseguem ver E aí eu não consigo usar A câmera frontal do meu celular Eu uso do meu marido Só que como eu vou enviar Do WhatsApp dele Aliás, como eu vou enviar Do celular dele Para o meu WhatsApp Só tolera até Dois minutos de vídeo Então eu tenho que Quando eu vou gravar de frente Eu tenho que gravar No máximo dois minutos Pra conseguir enviar Para o meu celular Agora quando é pra Filmar normal, né? Assim, a parte Como eu tava mostrando Agora, né? Que eu não uso a câmera frontal É só a traseira Aí eu uso o meu celular Então assim Desculpa, tá gente? Ter que pausar o vídeo Assim toda hora Dar esses cortes Mas até Deus preparar Um celular novo pra mim Que eu creio Em nome de Jesus Que logo vem Minha benção Em nome de Jesus Mas é isso, meus amores É... Fugiu o que eu tava falando Pra vocês Calma aí Deixa eu lembrar Me lembrei, pessoal Então, gente Pode parecer muita coisa, né? Muita anotação Mas eu prefiro anotar assim Pra não me perder Até porque Lá no WhatsApp Quando a gente acerta Com as clientes Porque no meu caso Eu só fecho os meus encomendos Pelo WhatsApp É... Se eu não anoto Eu posso esquecer a cor, né? Ainda mais Como acontece Da cliente Às vezes pedir várias coisas Eu posso esquecer Alguma coisa que ela pediu Aí eu tenho que ficar lá Rolando, né? Pra cá Converso Procurar Às vezes Nossa, demora Porque eu converso Bastante com as minhas clientes No decorrer de uma encomenda À outra Por quê? Porque... Às vezes a cliente Também fica ansiosa Ela pergunta E aí, Ana? Como é que tá sendo a encomenda? Então, às vezes Numa conversa e outra Vai acumulando muito assunto E daí Pra eu ficar rolando lá Pra poder achar O que nós havíamos acertado Eu acho muito mais fácil Pegar e anotar Num caderninho É muito mais fácil, gente Então, espero que com esse vídeo Eu tenha conseguido Conseguido orientar vocês De como organizar a encomenda Eu organizo dessa forma Como eu disse Parece muita coisa Parece complicado Mas eu não me perco Pra mim É uma forma muito fácil Desde sempre eu faço assim E sempre funciona muito bem Espero ter conseguido ajudar vocês Que Deus abençoe Qualquer dúvida Pode deixar nos comentários aí Que eu faço um vídeo Explicando pra vocês Sem problema algum Tá bom? Que Deus abençoe vocês Beijos E até o próximo vídeo